Super Marajoara e TV Marajoara cinquenta ponto um, agora unidas também no seu final de tarde, com o programa Marcha dos Esportes, tudo sobre o futebol paraense, nacional e internacional. Entrevistas exclusivas com técnicos, jogadores e conteúdos especiais. A sua primeira fonte de notícias sobre o mundo do futebol em um formato único. Rádio e TV, ouça a Super Marajoara M1130 ou assista a TV Marajoara canal cinquenta ponto um, Anarindeua, com a melhor equipe, os titulares do esporte. De segunda a sexta às dezoito horas, ao vivo também nas redes sociais e no site supermarajoara.com.br. Oferecimento mais barato, a Vistão e a província do Pará ponto com ponto BR.